Música Fala galera, não esquecem teu salve aí galera, se alguém está na live aí acompanhando Fim do Pagamin Ih, meu nome é Sandalias, né, sou da Two Players E estou atacando o forte do Pagamin Vamos ver o que vai acontecer aqui Vou atacar o forte mesmo na loucura Ai Sai Sai Nossa, estou carregando o Pagamin Tem 500 balas, maluco Vai, sobe Fila, fila para morrer Querem morrer em fila Que loucão assim, ó Loucão mesmo Não tem carros só Ah não, putz, que aliado Mal foi, mal Oh, quase que o viado me atrapalou Pegar um bagulhinho aqui, né Maluco Vai, faz alguma coisa em vocês, né, por favor Estuda até agora Vai, vocês ficam matando Enquanto eu brinco um pouquinho aqui Soldadinhos Vai, deixa eu desmatá-la por um tanto, galera Não Eu não vou fazer nada pela revolução Pela revolução nas costas Vai Aí Agora vai Agora dá para eu entrar lá e ajudar eles Loucão Estou aqui abafando já Abafando, maluco Abafando, abafando Abafando, abafando Já vou Estou invadindo, maluco Agora vou invadir o bagulho aqui Ai, ai Vou bater três, mano Vou entrar Vou entrar Vou entrar Você já está pronto! Morre! Eu vou te mostrar o que é o homem! Não! 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 Vai entrando aqui! Vai entrando e matando! E eu vou fazer rápido! Vamos! Vamos! Essa bola é bonitinha! Essa bola é bonitinha! Essa é a segunda entrada, mano! Estamos indo agora! Fica curando, mano! Fica curando! Que é meu! Vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tá sendo atrás de um fogo. Corre, corre, corre! Desaporto! Ai, madafucka! Vamos ao outro lado agora. Vamos lá, vamos lá! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Tenho certeza que a gente ia morrer esse viado do sonho. Vai! Não vai, faz o que tu falou, faz! Mete a cara aqui, vem! Mete a cara aqui! Puxão! 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 Tomei em dois lugares já, maluco! Tomei em dois lugares já, maluco! Sozinho! Não vou olhar! Não vou olhar em dois lugares! Puxão! 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 Puxa! 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 O que está acontecendo? O que fizemos? Eu não quero que você me fosse invadir. Capturado, maluco. Capturado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Hold the Fortress? Isso que é o Hold the Fortress? Não precisa disso aqui não. Peguei-se aqui! Não coloquei-se! Vai, pega-se! Não, não! Apenas o maluco. Coisa, tirotei-se! O inimigo está aqui! Eu vou fazer o seu supermercado! Cadê? Cadê? Vai, vai, mete a cara no sol aí! Eu deveria estar morto! Você vai ter que usar esse bagulho então? Vai, mete a cara pra morrer! Uuuuh! Isso foi louco! Tem! O que está acontecendo aqui? Estou bem? Eu acho que estou bem. Cadê o cara? Ah, o cara está aqui embaixo? Não se esqueça de meu tempo! Enfim! Caramba! Move, move, move! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Tem três malucos que eu estou batendo o exército inteiro. E aí? O que vocês querem mais? Eles querem mais? O que é que eles querem mais? ouch Ela tinha bugado! Vamos ver! Você tem que pegar um homem! Hum, tá. Eu vou destruir um. Posso ir com ele. Realmente, RJ? O que você tem contra meus likens? Todos esses postos. Eric, meu double, e agora isso. O que é isso? Se eu começar a tomar isso pessoalmente, eu vou fazer isso pessoalmente. Não! Eu estou sendo metaforado. Você sabe quantos artes que eu tive para ter feito para conseguir isso? E o pobre Eric está dizendo que eu não sei quanto tempo, só para fazer isso. O que é isso? E o que é isso? Ah, eu estou...